Lula não sabia do Mensalão. A culpa foi do amigo dele, Zé Disseu. Lula não sabia do Sítio. A culpa foi do amigo dele, Fernando Bittar. Lula não sabia do Triplex. A culpa foi da mulher dele, Dona Marisa. Lula não sabia do Petrolão. A culpa foi do amigo dele, Antônio Palocci. Agora, Lula não sabia das imagens do 8 de janeiro. A culpa é do amigo dele, Gonçalves Dias. Os roteiristas do PT não têm muita imaginação não, né? As imagens do 8 de janeiro vazaram. O Sombra de Lula levou a culpa. Lula fugiu para Portugal. Janja, incrível, sumiu. Dino está quietinho. Ou seja, sobrou para o segundo escalão tentar fazer o lero-lero e sustentar a desculpinha esfarrapada improvisada pelos gênios da comunicação petista. Um desses pobres diabos é o Paulo Pimenta, também conhecido pelo apelido de Montanha na lista do Odebrecht. Pois bem, ontem o Montanha pariu um rato ao tentar explicar o que aconteceu. Foi tão mal que nem a Andréa Sadi, da nova TV estatal do Lula, a Globo News, engoliu. O senhor disse que o Lula, por conhecer, por óbvio, né, o Palácio, como poucos, perguntou claramente sobre as imagens ali em frente à sala presidencial. E o que disseram a ele, ministro? Essas imagens não existiam, essas imagens, a totalidade das imagens que existiam eram aquelas que foram fornecidas a ele, né? Elas não existiam ou já sabes que elas foram apagadas e agora recuperadas? Já é informação? Não, nós não temos essa informação, Otávio. Numa seleção de imagens, são horas, são muitas câmaras e horas de imagens, né, que foram apresentadas ao presidente Lula, Estas imagens não apareceram e, portanto, ele não tinha conhecimento de alguns detalhes que essas imagens acabaram revelando. Até o Paulo Pimenta está constrangido com a mentira.